Fala galera, Zig Rico na área mano, galera, na área de Lineage 2 da riqueza Galera, hoje eu não tô aqui pra trazer dica, hoje eu não tô aqui pra falar sobre o game em questão Eu tô aqui pra mostrar uma coisa que eu não esperava e só pra agradecer Galera, vem comigo ver isso daqui mano, eu tô rico Galera, se liga nisso aqui mano, com licença, recompensas Galera, vocês estão vendo esse personagem aqui, ele é chamado de Ziegfeld É mesmo, é Esse Ziegfeld aqui sou eu, né Detalhe, porque galera, eu faço vídeos de Lineage 2 aqui pro canal Porque principalmente, porque eu gosto, né Ele dá um view, ok, né Não é tão bom, por exemplo, quanto o Bleach Mas eu faço vídeo pra ele porque eu gosto E principalmente pra tentar ajudar um pouco vocês, galera Mas dessa vez, não fui eu que ajudei vocês Foram vocês que ajudaram aqui o Ziegão, galera Porque, olha isso daqui, galera Eu tenho 20 mil Com licença Eu tenho mais de 20 mil diamantes vermelhos, galera Que eu ganhei da promoção do vídeo, galera O desafio do vídeo de Lineage 2 com a NetMable, galera A empresa do game Então, pra quem não sabe, rolou um evento falando sobre Participe do evento Desafio do vídeo Mostrando o seu personagem E poste lá na comunidade, no fórum do game E o vídeo que fosse o mais curtido, né Que tivesse a aprovação da comunidade Da galera que joga o game E é claro, a aprovação da própria empresa, né Da própria equipe que tá aí desenvolvendo o game Seria o campeão Iria ganhar até 20 mil diamantes vermelhos Galera, eu tô falando isso sobre todos os servidores Dessa versão que estamos jogando, galera Tava rolando pra todo mundo E eu ganhei o primeiro lugar Mano, galera É de desacreditar Eu sério, eu juro pra vocês Que eu não esperava ganhar Em primeiro lugar, mano Não Galera Sério Eu tenho que agradecer demais vocês Muito obrigado Quem votou em mim aí Quem ajudou, né Quem curtiu o vídeo também Que com certeza isso pesou Quem comentou no vídeo Galera Muito obrigado Porque, mano 20 mil diamantes vermelhos Cara, e é claro Que eu quero agradecer muito aí A equipe do próprio Lineage 2 Por ter também me escolhido Porque seria, se eu não me engano 70% Da escolha do vídeo É a galera Do próprio Lineage, galera Então Os caras votaram em mim, cara Muito da hora Então, sim É claro que foi a junção de tudo Então eu só tô aqui realmente pra agradecer Porque agora Vocês podem me chamar de Zig Rico Eu posso não ser forte Mas agora eu sou cheio Da grana Que isso, galera Muito tops daqui E, cara Nossa, eu não tenho nem o que dizer, mano Eu tô sem palavras Sobre, mano O que que eu faço Com 20 mil diamantes Verdade Agora eu não sei O que que eu vou fazer Com esses diamantes aqui É isso que me resta Agora eu sei que eu tô rico Eu sei que eu tenho vocês Do meu lado Por isso que eu ganhei Mas eu não sei o que fazer Com esses 20 mil diamantes vermelhos Então, galera Como eu tô nadando Em diamantes vermelhos Deixa aí nos comentários O que que eu posso gastar Pra melhorar o meu personagem Usando esses meus 20 mil diamantes vermelhos Galera Então Esse foi o vídeo de hoje Galera Só pra agradecer Então, muito obrigado A todos vocês aí Que me apoiaram Que me ajudaram E que assistem os vídeos Lineage Eu sei que os vídeos De Lineage Podem até ser um pouco Chato Pra quem não conhece o game Mas espero que esteja ajudando A galera Que joga Então, muito obrigado Galera A todos vocês aí Do Lineage E muito obrigado A própria NetMable Os desenvolvedores aí Do Lineage 2 Esse game Que eu amo De paixão E vamos Simbora Galera Lembrando Vai sair o servidor latino Agora, certo? Mano Eu não quero migrar Nem ferrando Eu tenho 20 mil Diamantes vermelhos Eu não vou pra outro server Não Eu vou ficar aqui mesmo Talvez eu crie um charzinho Mas mano Eu tô rico Pela primeira vez Eu posso dizer Que eu sou rico Em algum game Né? Porque na vida real E nos outros Tá difícil galera Muito obrigado galera Lineage 2 Revolution Forever Vamos jogar galera É nóis Valeu Ha 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 Obrigado.